O que foi isso? Seu arco! Ganha, monso! Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah. Com certeza, a gente vai conversar bastante. É, acredito. Aí você ficou pequenininho. Bela casa. O Cressa fica esmulgando. Vai ser no Boi Brabo. Vai ser no Boi Brabo. Vai ser no Boi Brabo. Vou ficar aqui. só tô sendo educado você parece uma pessoa calma e racional você é uma pessoa calma e racional se o momento exigir calma sim eu diria que o momento exige calma é a impressão virou tatuagem antes desse inverno houve alguns mal entendidos percalços mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos agora você fez com os garotos dele foi autodefesa nós os aizir vivemos para morrer e sinceramente eles eram inúteis já o maldo ele tinha valor era meu melhor rastreador resolvia tudo sim ele tinha enlouquecido mas era útil e agora se foi por sua causa entende você tem uma dívida você não tem mais graça o que quer que tal paz o que o deus da guerra aposentado acha da paz que tal a gente não matar uns aos outros que tal você ficar em casa relaxe é só não procurar briga comigo e eu não procuro com você com você claro isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o tiro a gente sabe que você anda fazendo pode parar as idéias do que morreram ele morreu entendeu entendeu e aí ficamos quites vou melhorar a proposta pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim isso mesmo eu sei que está aqui em algum lugar seu velho malandro por que deveríamos acreditar por que deveríamos acreditar as suas promessas chavaleiro alto olha ele aí meu velho parceiro de crime ele está mais mago ele mente até mesmo quando diz a verdade que tipo de sabedoria é essa a cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender não vê que queremos a mesma coisa tá bom você vai gostar dessa proposta eu resolvo sua dívida com a minha ex tiro a freia do seu pé o seu filho fica o seu filho fica o seu filho fica o seu o seu é o que você quer não é o que me diz o que me diz não seja rápido até que enfim não vão pegar isso não você não vai a gente tem uma tradição o pagamento de sangue você me deve seu sangue pelo que tirou da minha família né a gente tem que a gente tem que a gente tem